Abertura Abertura E abertura Poxa, só me dá susto. Ei, quer ajuda na faxina? Passando avassoura! Tira-a poeira! Vai ter culto? Não, Etvanya. Estou só varrendo para não acumular demais. É aquela conversa de reabrir a igreja, hein, Ezequiel? Dibania, deixa quieto. Até quando você vai fugir do seu destino, homem de Deus? Até quando você vai virar as costas para Jesus? Pronto, agora você falou bobagem. Eu posso muito bem servir ao senhor sem ser pastor. O que foi, irmão? Renato. Você tem certeza que era o Renato? Minha mãe conheceu o Renato, era ele sim. Ele estava boiando num lago. O Renato comentou comigo que tinha um lago nesse hotel, que ele foi com o pai dele. Então pode ser um sinal. Meu Deus, é isso. É claro que é isso, como é que eu não pensei? Eles vão fazer alguma coisa contra o meu filho. Ai, Jesus amado. Meu Deus, estou fora de área, o que eu faço? Continua tentando. Tem um monte de peixe pequenininho na água, tá vendo? Legal, né? Queiroz, não me interessa saber se o pato é a marcha gravar o ovo. Isso é problema seu. Queiroz, é para isso que eu te pago muito mais do que você merece, entendeu? Então te vira. Ô, Queiroz, se você ficar me ligando... Queiroz, se você ficar me ligando... Queiroz... A CIDADE NO BRASIL E as aulas de natação, Renato? A minha mãe me achou melhor deixar pro segundo semestre. Ai, meu Deus. Que vergonha um garotão da cidade não saber nadar, sabia? Ah, sei um pouco. Só não sei ficar muito tempo longe da borda e assim da pé. Sei. Aqui, por exemplo, você só mergulharia se ficasse bem pertinho do barco, mano. Pode mergulhar aqui? Eu não vi nenhuma placa. Você deixa? Eu? Renato, eu não sou seu pai, não sou sua mãe. Porro, menino. Só que você tem que prometer que não vai contar nada pro seu pai, porque senão ele briga comigo. Aí ele pode romper o noivado se isso acontecer. Tá. Eu não preciso ficar sabendo. Eu vou cair, tá? Eu vou cair. Passeio com a Silvia. Não tô com eles agora. Que passeio? Passeio onde? Pelo jardim do hotel. Nenhum perigo. Ferraz, você não tá no lago, tá? Não, Maria Paula, relaxa. Eu sei que eu devo nosso filho, tá bom? Mas eu espero que sim. Eu espero que sim, Ferraz. Porque se alguma coisa acontecer com meu filho, eu não peço duas vezes. Eu te mato. Pede pra me ligar assim que você estiver com ele. Pelo jeito, tá tudo bem. Mas agora também eu não vou conseguir ficar relaxada. Ah, Jesus amado, o que eu fui fazer? Te deixei preocupada à toa. Não, Ezequiel. À toa, não. Você faz muito bem me relembrar com que tipo de gente eu tô lidando. Obrigada, meu anjo da guarda. Então agora eu tenho que ir. Mas qualquer coisa, você me avise. E vice-versa. Ah, Renata, você sabe nadar muito bem. Só não tem coragem. É que me dá nervoso. Sabe o que eu tava pensando? Acho que a gente pode fazer uma surpresa pro seu pai. Vamos fazer uma brincadeira? Eu jogo a flor e você vai buscar. Peraí. Agora eu vou jogar um pouquinho mais longe. Eu não tô alcançando. Deve ser a correnteza, Renata. Peraí, eu vou te dar o remo. Alcança o remo aqui. Chega mais perto. Peraí. Ai, meu Deus do céu. O remo, Renato. Peraí, peraí, peraí. Eu vou chegar até você. Fica aí. Calma, aguenta firme. Peraí. Meu Deus do céu. Ai, aguenta. Me ajuda. Meu Deus. O outro remo. Eu não tô acreditando, Renato. Eu não tô acreditando. Olha a água. Não posso, Renato. É o meu cabelo. Socorro. Socorro. Ele vai se afundar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL